Gente, o meu pai, o Marco da Antena, foi contratado pra instalar energia solar aqui numa casa assombrada em Jundiaí. Vamos lá perguntar pro Danilo como que tá sendo instalar energia solar aqui nessa casa. E o pior de tudo, gente, a gente nem sabe quem que pagou o dinheiro, só caiu na conta. E aí, Danilo, quem que contratou vocês pra vir aqui instalar? Não sei, Danilo, pra abrir o meu aplicativo do banco, tinha o dinheiro na conta e uma mensagem no celular. Mensagem no celular? Como assim? Um endereço aqui pra vir instalar aqui. É? Estranho, tudo abandonado, né? Tudo abandonado, olha aí, gente. Não tem ninguém na casa. A gente apareceu aqui pra poder instalar. A porta abrindo e fechando, batendo. E olha o calor, olha o calor que tá. Vou colocar as placas agora na casa mal assombrada, hein, gente. Vai que as telhas começam a quebrar do nada, hein, pai. Oi? Vai que as telhas começam a quebrar do nada. Já sumiu o alicate, já sumiu o martelo. Então? Daqui a pouco vai sumir o inversor que a gente colocou lá. Louco, mano. Vamos lá. Aqui eu não faço nem força, parece que tem alguém ajudando eu, você acredita? Tem alguém te ajudando aí? Ah, certeza. E aqui tá fartando alguém. Tá louco. Acho que o fantasma gostou do cê, hein, Danilo? Você é louco? Tá louco, mano. Vai voltar pra casa com você. Fantasma é parça do Danilo. Meu, hein. Sobe lá, Danilo. Fica lá, Danilo. Fica lá, Danilo. Consegue? Uhum. Na bola, não tem a calça rasgada. Fica bem na bunda. Viu na bunda? Fica lá. Mostra a bunda, Danilo. Olha, gente, você vai ver o que o fantasma fez com a bunda do Danilo. Sobe lá. Vai lá, vai lá. Olha lá, olha lá, olha a bunda. O fantasma gostou da sua bunda, hein, Danilo? E olha que nem é bonita. Ela não é bonita, ela é sexy. Ela é sexy. Tá longe de ser bonita, ela é sexy. Meu amor, fala pra mim que a minha bunda não é sexy. Bonita. É linda, né? Ajuda aí, ó. Agora ganhou o dia, ganhou o dia, gente. Ganhou o dia. Você viu ele me ajudando? Ganhou o dia. Eu vou ver a minha bunda é sexy. Quem tava te ajudando? Ah, o senhor ali, ó. Ele falou que nasceu lá pra mil setecentos e pouco. Já tá até tendo visão, amor? Eu sou médio. Ah, você é médio? E aí, Danilo? Tá terminando de pôr as placas? Sim. Três platinhas, mas tá embaçado, cara. Tá embaçado? Por quê? Foi dez minutos pra pôr. Não tem ideia, hein? Aí, ó. Ficou bonito, hein? E aí, galera? Serviço de qualidade só com o marco da antena e FC. Posso ir no cachê dos moleques. O dia tá valendo 500 agora. Cachinha, filho? É. Cachinha, qual que é a cachinha? Agora os moleques tá caro. Agora tá 500. 500. Moleque, cara, cara. O povo não vai querer mais chamar vocês pra trabalhar, não, hein? Vou lá mostrar meu pai pra vocês, gente. Ele acabou de colocar o inversor. E aí, pai? Tá terminando o inversor? Tô, mas aqui o que tá o mistério aqui, ó. Tá vendo, ó? Rede elétrica eu nem liguei, gente. E dá uma olhada no inversor, tá de ponta cabeça aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Se eu ligar ele aqui, ó, ele já vai até funcionar. Sem a rede elétrica, dá uma olhada. Ó lá. Tô falando que aqui tem fantasma? Você tá de brincadeira comigo, parceiro? Como é que pode um treco desse? O inversor ainda não tá nem no lugar. Nem a rede elétrica ainda eu liguei. E olha, tem energia. Tô vendo o fantasma. Em zona rural, num sítio. Disseram que aqui é mal assombrado. Eu já vi passar sombra pra todo lado. Acabamos o serviço do sistema fotovoltaico aqui. Nós estamos agora com o proprietário. Isso é uma brincadeira aí, falando que era assombrado e tudo. Mas foi uma brincadeira, tá? Vocês que acreditou que é assombrado, vão me assombrar lá em casa. Estamos aqui com a Elisabeth, tá? Ela é proprietária aqui da fazenda. Muito obrigado, professora, por ter recebido a gente. Inclusive, a água ficou cara e aquele fantasma tomou toda a água que ela será dele ali. Me conta aqui, como é que era a fazenda aqui? É muito antigo, né? É uma residência muito antiga. Então, antigamente, essa parte aqui era um terreiro, onde eles colocavam café pra secar. E nessa parte, agora tem essas três portas de metal, ficava uma máquina que beneficiava café. Ela era de carvão, né? E do lado de baixo da construção tinha como se fosse um tubo, né? E jogava o carvão beneficiado pro outro lado. E quando apitava, diz que o bairro inteiro ouvia esse apito. E meu pai, nessa época, ele era criança ainda, né? Então, ele fala que eles tinham medo, porque quando aquilo ali tava na potência máxima, a máquina tremia. Ele tinha medo de que explodisse. Todo mundo tinha medo de que explodisse. Porque, na época, uma coisa carvão era uma coisa assim, era a novidade da época. Então, da mesma forma como hoje tem toda a transmissão ao vivo, em cores, por outro lado do mundo, aquilo ali era o máximo da época. Que top, olha aí. Ninguém conhecia, né? Ah, e a senhora foi dessa época aqui também, não? Não, não. A senhora pequenininha? Não, isso aí, olha, veja, meu pai nasceu em 1929. Eu nasci em 62. Então, isso, essa história... Achava que era só eu que era pré-histórico? Não, não, não. Então, assim, isso é de muito, muito tempo atrás. Eu não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Dona Elisabete, as duas casas que nós mostrou, a casa dela não é aqui e nem ali. A gente só colocou o solar aqui porque aqui está virado para o norte. A casa dela, gente, a sede é ali, ó. Não tem nada de fantasma aqui, não, né, Dona Elisabete? Não, não. A senhora já viu o fantasma aqui? Não vi. Mas ele bebeu toda a nossa água. Então, acho, então, que ele tem uma preferência pelo senhor. O senhor toma cuidado. Gente, um abraço. Fiquem todos com Deus. A gente pode usar a imagem da senhora? Pode, pode. Muito obrigado. Dá tchau ao pessoal do YouTube lá. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.